E aí rapaziada, cheguei aqui mais um dia, 4 anos sem gravar um vídeo longo, tamo chegando aí, me acompanha aqui Campeonato de Pink Foot, um bagulho aqui da nossa rock não é jogar cotas, bagulho tá louco Richard, vem o Insta dele aqui embaixo, Brian Paul, vem o Insta dele aqui embaixo, não sei quem é Felipe Maroma, vem o Insta dele aqui embaixo, Gordão Gordo, vem o Insta dele aqui embaixo Felipe Fimoso, vem o Insta dele aqui embaixo, e tá o João gravando, é porra Vamos aqui, Campeonato X1, aqui rapaziada, agora vai aparecer uma edição super legal, as semis finais Gravando, rapaziada, para eu ir pra aqui, pai, super, ganhei seu otário, vamos pro jogo Vai, já foi, começa o jogo por aqui, 1x0 Felipe Maromba Gordão Saque É boa né, boa, vai Eu acho que é esse, falta engi... Rapaziada, como vocês viram aqui né, bola do Gordo né, Igor Raio jogou pra fora, pode ir Gordão É, porra, estamos vivos, 4x3 É, estamos vivos, 4x4 Primeiro 7 é 5, e o resto é 10 Errei aqui, rapaziada, mas voltando E aí, rapaziada, mais voltando E aí, ganhamos, porra! Vamos lá, ganhamos, ganhamos! Jupa, jupa! Já era o pior! Campeão! Igorraio, 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 Igorraio! Igorraio! Igorraio, o que você quer dizer sobre isso, Igorraio? Quer dizer que eu sou morto e eu vou dizer também, cara? Aqui é raio, porra! O que você achou desse jogo, por isso da Vaca Preta? Ah, eu tava torcendo contra, mas os caras jogaram bem e mereceram estar na final. Foda-se! O que você achou dessa torcida? Na bosta! César, como você se sente após essa derrota inédita? De virada, hein? De virada! Jogamos mal, hein? Você perdeu pro raio! O Mogli perdeu pro raio! Você tá de brincadeira? Você não era o menino da floresta? Então, da floresta, não da rua. Tá bom, então. Ganhei! Ganhei! Quem pediu o par? Caralho, aqui, mano! Quem pediu o par? Você pediu o par! Você ganhou! Vai, irmão! Bora, 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 rapaziada! Vai começar o jogo, o João no saque! Começa o ping-foot! Sai! Boa, caldeira! Vamos! Que pontaço da equipe do João! 1x0 pros caras! Quase sim, a bola! Boa, Brian! Boa, bora, bora, bora! O João dá de ombro, infelizmente! Não é bem sucedido! 3x1 para a equipe Brian Felipe Fimose! A equipe Paul Fimose! Cauã, dá o saque! Ele vai direto! O Brecht complica! Ele deu direto de novo! Cauã, ele toca! Volta! Que ponto! Que ponto do equipe do João! 3x2 para a equipe Paul Fimose! Cauã, vai no saque! Gordão, nos comentários! Casa Grande! E acaba o jogo! Infelizmente, a equipe Paul Fimose se catifica para a final! Vai enfrentar a equipe Raio! Final e NET! Estão desacreditados, estão na final! O que você quer dizer? Infelizmente, vocês começaram bem na partida, mas não conseguiram continuar o desempenho na partida inteira! João está triste! Está igual o Cristiano Ronaldo quando perdeu a Copa para o Marrocos! Cauã está sem palavras! É, o time pequeno, cara! Brian, grande vencedor da partida! O que você quer dizer aí? Ah, eu quero dizer que vou fazer de tudo para ganhar essa final aí! Eu estava matando no saque, agora que eu lembrei! E é isso! Demos tudo nesse jogo aí! Foda-se! Fiquei que você me abriu o bilhão do Braia e bora para o final! Fiquei que você me abriu o bilhão do Braia e bora para o final! 1x0, acaba 5! Pode ir, pode ir! Fiquei! Fiquei que você me abriu ou não! Fiquei que eu consigo ver! Fiquei que você me abriu! Fiquei que você me abriu! Fiquei que eu sou tem uma bola de segurança! 阪im e bora para o final! Vamos lá. Acabou! Boa, boa, rapaziada. Esse foi o vídeo, o campeonato de ping-foot. Infelizmente, eu acabei perdendo, mas vamos aí, rapaziada. Seguem nós no Insta, seguem nós no TikTok. Vamos lá, cara. Tá vindo o Vale do Céu. Vê os nossos shorts, mano. Que bagulho tá louco!